Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 nós estaremos entrando com um agravo regimental, claro, com efeito de suspensão da decisão para ser apreciado também pelo plenário da casa. Da mesma forma, nós entramos com uma reclamação junto ao ministro Euriza Vazki por entendermos que houve, por parte da Justiça Federal do Paraná, uma usurpação de competência do Supremo. Por que entendemos isso? Porque sempre que você tem uma situação de interceptações telefônicas, onde existem pessoas com foro privilegiado sendo interceptadas, a nosso ver, se o magistrado se depara com isso, ele tem que imediatamente, sob sigilo, encaminhar a apreciação do Supremo Tribunal Federal a essa matéria. Ele não pode juntá-las no inquérito policial, muito menos dar publicidade a elas. até para que possam ser investigadas pelo foro competente, se é que é caso de investigação, claro. E, além disso, nós entraremos com um pedido de cassação da liminar de São Paulo, uma vez que a instância cabível, que seria o Tribunal Regional Federal de São Paulo, entendeu, que não poderia se pronunciar por ser um assunto afeto à Suprema Corte, nós estaremos entrando com um pedido de cassação para o presidente Ricardo Lewandowski, para que o grau de jurisdição seja respeitado. Então, portanto, são várias iniciativas que estão sendo discutidas especificamente em relação à questão da nomeação do presidente Lula. Do que diz respeito à questão da presidenta da República, além da reclamação, nós estaremos entrando com uma ação de controle de consonalidade concentrado, em princípio uma ADIM, não para declarar nenhum dispositivo inconscional, mas para pedir ao Supremo Tribunal Federal que faça uma interpretação conforme, como dizem os juristas, relativamente aos dispositivos legais que dão abrigo às prerrogativas da presidência da República, inclusive que dão abrigo às comunicações da presidência da República. Então, nós estaremos entrando pela AGU, pela Advocacia Geral da União, com esta ação. Averão. Nós vamos entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal, claro. Então, neste momento é o que nós faremos relativamente à fixação do entendimento. A posteriori, nós vamos avaliar a decisão para que a AGU possa tomar sua posição. Agora, eu sei que alguns parlamentares pretendem, obviamente, entrar, e alguns partidos políticos também, com ações. Mas isso é um problema que não diz respeito a nós. Na AGU nós entraremos, neste momento, com esta ADIM, que é uma ação de controle concentrado, de consonalidade, para que fique claro, indiscutivelmente, as prerrogativas que foram, em princípio, a nosso ver, violadas neste caso. Ministro, o senhor acredita que ainda há possibilidade jurídica de o presidente Lula assumir a Casa Civil? Acredito. Não só acredito, como confio. Digo por quê. Eu tenho o máximo respeito pelas decisões judiciais e muito respeito pelo ministro relator Gilmar Mendes. Mas nos parece que, em sede de mandado de segurança, você dá uma liminar, numa situação de legitimidade discutível, se um partido político pode impetrar a mandada de segurança. e também com fundamentos, a meu ver, absolutamente não demonstrados de ocorrência de desvio de poder, é algo que deve ser revisto pela Suprema Corte. Por essa razão, eu confio que as nossas ações serão, ao final, conhecidas e tidas como procedentes para que nós possamos ter a nomeação do presidente Luiz Nácio Lula da Silva na chefia da Casa Civil como absolutamente legal. Ministro, a intenção do governo de entrar com alguma ação específica para saber se contra o Eduardo Cunha a ilegalidade ou o fato dele estar conduzindo esse processo não ser legal? Veja, nós estamos acompanhando o processo de impeachment, nós tínhamos entrado com algumas ações já antes, algumas foram exitosas, algumas foram vitoriosas em relação a esse processo de impeachment. Estamos aguardando o processamento, claro. Na medida e se forem cometidas ilegalidades, seguramente nós iremos à Justiça pedir a revisão. Por isso, nós estamos acompanhando, para e passo, toda a tramitação do processo. O que que... Não, nós já entramos com várias ações anteriores, já entramos com uma reclamação cuja ministra Rosa Weber julgou procedente, já tínhamos entrado com dois mandados de segurança que o ministro Teori Zavascki deu como procedente. Nós já temos várias ações anteriores e nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, isto é, acompanhando o processo de impeachment, para que, uma vez desencadeado, ele seja, ele tenha a sua tramitação dentro daquilo que a lei prescreve. Se houver alguma transgressão à lei ou a determinações judiciais, por óbvio, a Justiça será procurada. O fato do nome do presidente Lula está saindo no diário oficial e ele não está empoçado, isso tem alguma... Não, o presidente Lula não está praticando nenhum ato. A liminar assustou a eficácia e ele não está praticando nenhum ato de direito que, porventura, pudesse ensejar qualquer discussão. Ministro, no diário oficial da União, hoje, está descrito o presidente como ministro-chefe da Casa Civil. Veja, vou... A notação dele não se tornou ineficaz? Veja, nós vamos ver, vamos olhar o texto da liminar. Pelo que eu me recordo, ela houve uma suspensão de eficácia, dos efeitos, não para o desprovimento do cargo. O cargo ainda está provido. Pelo menos é minha lembrança. Vou enxergar. Se houver algum equívoco, seguramente serão tomadas medidas corretivas cabíveis. Seria normal, natural, legal, Lula exercer o papel de um ministro... Délis, me desculpe, eu não ouvi nada. Hã? Não ouvi nada. Seria legal, normal, aceitável, Lula exercer o papel de ministro sem nenhum... informal, como disseram ontem? Veja, o papel de ministro, ele é um papel formal que implica na titularização de um cargo. Somente um ministro regularmente investido pode ser ministro. Se o presidente Lula vai desenvolver alguma atividade de apoio ao governo, como sempre fez, isso é um outro problema. O cargo de ministro, ele para ser exercido, ele exige um provimento e possibilidade de eficácia normal. O que o senhor quis dizer com não passarão? O que não passarão? Traduz para a gente. É uma frase histórica que foi utilizada na Espanha durante o período da Revolução Espanhola. A passionária a utilizou. E na defesa da democracia é muito comum se falar não passarão, não pisotearão direitos, não pisotearão prerrogativas. É esta a mensagem que historicamente esta mensagem traz aos povos. Foi nesse sentido que eu utilizei. Obrigado. Essa foi a entrevista concedida pelo ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, após encontro com os juristas no Palácio do Planalto. Cardoso informou as medidas que o governo está tomando para reverter decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à posse do ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.